Bora galera, beleza? Bom dia Aí rapaziada, não tava fazendo vídeo aí galera Porque tava chovendo aqui, entendesse? Toda vez que eu saia pra gravar Daí começava aquele espingo, mano Aí daí Ficou bem complicado pra filmar esses dias aí Então quando dá um dia assim a gente aproveita Porque aqui chove demais, velho O tempo tá assim, ó Agora do nada O tempo se forma e chove Principalmente a noite A noite engana demais Se você sai Esses dias mesmo aí eu Peguei a câmera O tempo tava bem de boa Saí Mano, saí e o tempo começou garoar, tá ligado? E daí já Tive que guardar a câmera Porque não dá pra filmar Com chuva, né mano? Esse J4000 era Qualquer coisinha, mano Qualquer coisinha, mano Eu acho Eu não sei Sobre GoPro Aí se São a prova de água Algumas Pode ser que seja, né? Essas aí mais Atualizadas Então Esse J4000 Qualquer coisinha Ela tá Se molhar, mano Já dá B.O., entendeu? Principalmente depois que Aquela carcassiazinha dela Da minha mesmo Ela Arrancou, tá ligado? Eu mexendo, mano Fui Fui mudar Mudar a lente dela Aí daí Eu acabei quebrando Deixa eu mostrar Pra ver se vocês Dá pra pegar Ali, ó A A A carcassiazinha A proteção da lente da câmera Aí daí Quebrou, véi Aí eu tenho que ter Maior cuidado Porque qualquer garoa que der Já Molhar A lente Já era Fazer Deixa um likezinho aí Fortalecendo, beleza? Pô, acho que já tá com Meu Deus, cara Uns duas semanas Que eu não Quase uns 20 dias aí Se eu não me engano Não sei Nunca mais eu Dei uma olhada Que eu não Faço vídeo, mano Faço vídeos pra Vocês aí Mas é assim mesmo Rapaziada Quando dá pra fazer A gente faz, né? Quando não dá A gente também A gente também não faz Favor A gente E vamos de quinta-feira Quintô, né rapaziada Dizem que amanhã Em algumas Dizem não Isso é verdade Em algumas cidades Amanhã é decreto de feriado Eu só sei que É um dia santo Todo dia é um dia santo Entendesse Mas é amanhã É Nossa Senhora Mano, eu esqueci qual é a santa O dia de amanhã Ah, não, é Ah, eu esqueci rapaziada É o dia de uma santa aí, entendeu Pessoal católico aí Da igreja católica Comemora o dia de amanhã Entendeu, faz homenagem Faz homenagens As coisas assim Então é isso aí Imaculada, mano É, não sei o que Imaculada Alguma coisa assim Nossa Senhora Não, eu esqueci Não, eu esqueci Ó, deixa quieto É, ficar só Dando nó e nem fala Nem acerto Mas é isso aí Alguma coisa imaculada aí Eu tipo assim Entendeu Eu conheço vários Várias santas Vários santos também Mas A gente vem de uma tradição aí Rapaziada Temos que respeitar a tradição De todo mundo Entendeu Então o pessoal aí Tem umas tradição aí De Que homenageia aí Os santos Entendeu Muitas histórias aí Que o pessoal mais velho Conta Então Então a gente tem que respeitar A história de cada pessoa Galera Sentimento Por trás de cada história E Por trás de Ó, nossa O cara ligou a seta bem em cima Por trás de cada sentimento Mano Existe uma história Entendeu Então temos que respeitar aí Porque Opa Temos que respeitar aí Porque Aí a moto passou E eu E eu Ligado assim Tá ligado Do carro já ia entrando Mas Graças a Deus A gente sempre tá Ciente do que a gente faz E Esperto No trânsito Né Esperto Sempre tem que tá Esperto Independente de tá Pouco Congestionamento Ou não Temos que tá esperto Voltando ao assunto Temos que respeitar Mano História de todo mundo Entendeu Mas vamos de marcha É isso aí Então galera Eu já vou Finalizar por aqui Beleza Videozinho rápido aí Pra vocês Se não ficar muito longo E que Deus nos abençoe aí Tenha um bom dia aí Todo mundo Boa quinta-feira aí Bom final de semana Bom feriado Para Opa Buraco da poxa Bom feriado aí Pra quem ficar em casa Mano Amanhã na sexta Então é isso aí Valeu